Olá amigos do meu canal do YouTube Magia Cigana, sou a mãe Michele da Cigana, é um prazer estar aqui hoje com vocês, ensinando hoje uma simpatia para esquecer a pessoa amada. Sabe aquele cara, aquela mulher que não adianta mais amarrar? Como eu sempre falo nos vídeos, né gente? Nem tudo é vara mágica. Na nossa religião algumas coisas são possíveis e outras não. Quando uma pessoa é tirada da tua vida por magia, tu pode procurar a religião e ter aquela pessoa de volta através de uma amarração. Mas às vezes você está fazendo amarração, amarração, amarração e a pessoa não volta, não retorna. Ou porque o pai de santo te mentiu, ou porque tu fez alguma coisa errada, ou porque essa pessoa não é pra ti, né? O destino é quem sabe. Ou realmente, gente, tem ciclos na nossa vida que eles encerram e a gente precisa aceitar e entender muito bem isso. Então, uma simpatia do cigano Baltazar para você esquecer rapidamente alguém. Você vai pegar uma folha de papel branca, você vai escrever ali o nome da pessoa amada e tudo o que você sente por ela. Como se estivesse fazendo um desabafo, né? Eu sinto pelo fulano, eu sinto pela fulana, eu amo, eu choro, eu me escabelo, eu faço amarração, tudo, né? As coisas boas se desabafam nessa folha de papel. Depois você vai pegar um prato, tá? Ou um pires, vai colocar a folha ali e vai queimar. Pedindo para o cigano Baltazar levar embora do teu pensamento, levar essa dor do teu coração, porque os ciganos trabalham muito bem para o amor. Não só para trazer, mas também para levar aquela pessoa que não é mais para você, aquela pessoa que está te fazendo mal. Às vezes está num relacionamento e quer acabar e não tem coragem, essa simpatia também serve, tá? Então, queima as cinzas, joga no rio ou joga em água corrente, tá? O bom é no rio, mas tem pessoas que não tem aí próximo da sua casa, fica difícil o acesso. Então, abre a torneira, abre o chuveiro, qualquer água corrente. Vai lá, larga essa cinza e pede para o povo cigano, para o cigano Baltazar em específico, levar embora essa dor e esse sofrimento, tá? Depois dá uma conferida no nosso canal, que também tem boas simpatias para conquistar e conseguir um novo amor. Banho atrativo. Meu canal é Magia Cigana. Eu convido você a curtir a minha página Mãe Michele da Cigana e a me seguir no Instagram, também Mãe Michele da Cigana. Divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também. E caso você queira, desculpa, agendar uma consulta de baralho cigano, meu WhatsApp é 5199728-0478. Mãe Michele da Cigana 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 Legenda Adriana Zanotto